Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos e irmãs, é hora da misericórdia, três horas, o momento em que Cristo, nosso Senhor, na cruz, entregou a sua vida para a nossa salvação. A hora em que Cristo disse, Pai em tuas mãos, entrego o meu Espírito, e assim entregando a sua vida, nas mãos do Pai, consumou a nossa salvação. Que nós também caros irmãos e irmãs, nesta hora possamos entregar a nossa vida, nas mãos do nosso Deus, esse Deus que nos ama, esse Deus que quer nos conduzir, cada dia da nossa vida. Consagramos nossa vida, nossas famílias, nossas comunidades ao nosso Senhor, claro, sempre pedindo a intercessão da Virgem Maria, sempre pedindo a intercessão de Santa Faustina. Para que, como elas, possamos sempre viver na graça de nosso Deus, confiemos sempre no Senhor. Depois de um tempo, né, ausente, alegria novamente, estar lido com vocês, nesta hora da misericórdia, para louvar e bem dizer o nosso Deus. Vos convido a ouvirmos algumas palavras do Diário de Santa Faustina, número 432. 432 do Diário de Santa Faustina. 532 do Diário de Santa Faustina. Em um tempo, em que um estranho sofrimento invadia a minha alma, havia também uma tal alegria, que não seria capaz de comparar com o que quer que fosse. Senti-me dominada no abraço de Deus. Senti que estava nele e dissolvia-me como uma gota d'água no oceano. Não sei exprimir o que estava vivendo. Após uma tal oração interior, comecei a sentir força e coragem para praticar as virtudes mais difíceis. Senti aversão a todas as coisas que o mundo tem em consideração. E desejei com toda a alma a solidão e o silêncio. Caros irmãos e irmãs, mais uma vez, Faustina nos relata uma das suas experiências espirituais na presença do Senhor. Lá no início do Diário de Santa Faustina, quando Jesus, através do Padre Miguel Soportico, pede para que ela escreva as suas experiências, as mensagens que recebia de Jesus, um pouco da sua vida. Faustina diz que era difícil descrever toda a experiência de amor, toda a experiência de fé, toda a experiência espiritual, a experiência mística que ela vivia com Jesus. Ela dizia, é difícil colocar no papel o que eu sinto dentro do meu coração. E é o que Faustina está dizendo novamente com outras palavras para nós hoje, caros irmãos e irmãs. Quando ela diz, nem consigo descrever o que eu estou vivendo. Não consigo dizer com palavras o que estou vivendo. Não sei exprimir o que eu estou vivendo. Tão forte era a experiência que Faustina estava vivendo naquele momento. Ela até diz, de uma experiência de dor, de miséria, mas também a experiência é dessa grandeza de Deus. Por isso ela diz que se sente como uma gota d'água no oceano. Porque ela compreendia naquele momento a grandeza de Deus. Mas veja, que essa grandeza de Deus não é uma grandeza que oprime, que afasta, que fica longe. Não. É uma grandeza que acolhe. Porque é uma grandeza de misericórdia. Porque Deus é tudo misericórdia. Uma grandeza que nos acolhe na nossa pequenez. Na nossa pequenez. Tantas vezes, talvez nós também vamos fazer uma experiência semelhante a esta de Faustina. Não vamos compreender. Não vamos compreender. Mais importante é que façamos essa experiência de Faustina. De nos abandonarmos no coração de Jesus. Nos abandonarmos nesse coração misericordioso. Permitir que ele nos acolha. Permitir que ele nos conduza. Mas o que é bonito também, é que Faustina não para simplesmente nesta experiência mística. Porque seria pouco. Pouco no sentido que seria simplesmente uma experiência interior, mas que ficaria somente guardada para ela. Faustina permite que esta experiência que ela teve com o Cristo, com a grandeza de Deus, frutifiquem na sua vida. Frutifiquem. Por isso que ela diz que, a partir dessa experiência, que ela chama de um abraço de Deus. Ela começa com mais facilidade a viver as virtudes. A praticar as virtudes. Ela diz, as virtudes que eu tinha dificuldade de viver, a partir desse abraço de Deus, eu estou conseguindo. E assim também precisa ser conosco, caros irmãos e irmãs. Também assim precisa ser conosco. Deus permite que nós façamos as nossas experiências espirituais, experiências de amor. Ou mesmo a experiência de dor. Sentindo a presença de Deus. Para que essas experiências sejam frutos na nossa vida. Frutifiquem nas nossas vidas. Faustina diz das virtudes, que a partir dessa experiência, ela se sentiu mais forte para viver as virtudes. E também nós precisamos seguir esses caminhos. As virtudes cardeais, prudência, justiça, temperança, fortaleza. As virtudes teologais, fé, esperança, a caridade. Deus vem ao nosso encontro, Deus nos acolhe. Mesmo sendo pequenos, pecadores, Deus nos acolhe para nos ajudar a viver melhor. Nesse caminho de busca, de santidade. Pensamos hoje ao Senhor esta graça. Pensamos ao Senhor esta graça. Como Faustina, também nós aprendamos e queiramos viver as virtudes. Virtudes que são dãos de Deus na nossa vida. Qual virtude hoje? Talvez você precise mais reforçar na tua vida. Você precisa ser talvez mais prudente. Mais justo. Precisa de mais temperança. Precisa de mais fortaleza. Mais essa força do Espírito Santo para vencer as batalhas da vida. Ou de repente você está passando por um momento de crise de fé. Precisa experimentar novamente no teu coração esta fé em Deus. Ou precisa de mais esperança. Precisa aprender a viver a caridade. Qual virtude você mais precisa hoje? Qual graça você quer pedir hoje para Deus? Que Deus te ajude a viver. Peçamos, caros irmãos e irmãs. Peçamos ao Senhor que como Faustina, como a Virgem Maria, nós sejamos cristãos virtuosos. Permitindo que o Espírito Santo nos conduza pelos caminhos da nossa vida. Confiemos sempre no Senhor. Eu vos convido agora a apresentarmos os outros nossos pedidos, intenções que trazemos no nosso coração, as nossas necessidades. Tudo entregamos nas mãos do Senhor. Rezo por cada um de vocês que está unido conosco em oração, pelas vossas intenções, pelas vossas famílias. Que Deus derrame as graças e bênçãos da sua misericórdia nas vossas vidas. Rezo pelo nosso santuário. Todos os nossos benfeitores, dizimistas, agentes da misericórdia. Também todos os pastorais, movimentos do nosso santuário. Que sempre sejamos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Que como Jesus, sejamos sempre também misericordiosos no convívio uns com os outros. Recordamos em oração nossos irmãos falecidos, também os enfermos, os aniversariantes deste dia, todos aqueles que estão sofrendo. Que sejam amparados pela graça divina. Confiemos no Senhor, caros irmãos e irmãs. E nesta confiança, preparando o nosso coração para rezarmos o terço da misericórdia, cantemos ao nosso Deus.